Salve, salve, galera! E aí, pessoal? No passeio de hoje, embarcamos em uma viagem no templo para explorar as fascinantes ruínas de Volubilis, uma antiga cidade romana situada no coração do Marrocos. Fundada no século III a.C. e expandindo-se consideravelmente sob o domínio romano a partir do século I d.C., Volubilis tornou-se um importante centro administrativo e agrícola do Império Romano. Reconhecida como um patrimônio mundial pelo Nesco em 1997, essa cidade histórica nos oferece uma janela única para o passado, revelando como era a vida cotidiana e a arquitetura romana em seu auge. Nossa estadia em Fez está chegando ao fim, foram dois dias maravilhosos e agora vai seguir viagem. Vamos primeiro parar em Volubilis, que é uma cidade onde existem ruínas romanas. A mistura das culturas romana e berbera em Volubilis é evidente na arquitetura, arte e práticas agrícolas da cidade. Os berberes, conhecidos como Amzir, trazem suas próprias tradições e influências culturais durante o desenvolvimento da cidade. E o Gui acabou de falar que aqui era uma espécie de motel dos romanos. E bem no centro tem uns desenhos de mosaico. E o mais curioso é que é misturado, é uma arte bem romana e ao redor alguns ornamentos berbera. Então eles conviviam e trabalhavam juntos, era uma área bem comercial. Então esse desenho aqui é essa mistura, é uma mistura da cultura e da história romana junto com os berberes que também estão aqui há milhares e milhares de anos. Excavações em Volubilis revelaram uma sofisticada rede de aquedutos e banhos públicos, demonstrando um avançado nível de infraestrutura na cidade. A cidade atingiu seu apogeu no século II d.C., sob o domínio do imperador Marco Aurélio. Volubilis foi abandonada no século III d.C., quando os romanos recuaram para a região costeira, mas continuou sendo habitada por berberes e mais tarde por árabes. E em 1755 teve um grande terremoto que derrubou boa parte, por isso que realmente agora ficaram apenas as ruínas. As ruínas são meio espalhadas nesse grande campo aqui. O Arco do Triunfo de Caracala, construído em 217 d.C., é uma das estruturas mais icônicas de Volubilis. Foi erguido em homenagem ao imperador romano Caracala e sua mãe, Júlia Donda. O Museu Arqueológico que fica em Rabá, a capital do Marrocos, exibe muitos dos artefatos encontrados aqui, como estátuas, mosaicos e utensílios do cotidiano. Esses mosaicos são famosos por suas representações detalhadas de cenas mitológicas e da vida cotidiana romana. Olha aí, estamos entrando num hotel, cinco estrelas da época, com vários quartos e banheiros. Olha só, essa aqui é a piscina do hotel, a piscina coletiva dos hóspedes de primeira classe. Ali na entrada era de segunda classe, tinha um banho menor e aqui essa piscina gigante. Consegue imaginar como era essa época? A Basílica de Volubilis, datada do século II d.C., era o centro administrativo da cidade, onde se realizavam julgamentos e reuniões importantes. O Fórum, que fica ao lado da Basílica, era o principal espaço público, palco de eventos políticos, mercados e reuniões sociais da cidade romana. Já o Capitólio de Volubilis, construído por volta de 218 d.C., era um templo dedicado à Trindade Capitolina, Júpiter, Juno e Minerva. Localizado em uma plataforma elevada, o templo era o principal centro religioso da cidade. Volubilis estava em uma região fértil, famosa pela produção do trigo, azeite e vinhos, produtos que eram exportados para outras partes do Império. Volubilis foi redescoberta no século XVIII, quando o então sultão do Marrocos usou algumas das pedras das ruínas para construir a cidade de Magnès, que fica a cerca de 30 quilômetros da região. Explorar as ruínas de Volubilis foi como uma viagem no tempo, uma experiência realmente única. Agora, seguimos para a Shevshauen, a famosa Cidade Azul. No caminho, fizemos uma pausa para almoçar frutos do mar, uma deliciosa mudança de cardápio depois de vários dias comendo tagine. Chegamos cedo em Shevshauen e ainda tivemos tempo para nos acomodar no hotel e ainda desfrutar de um deslumbrante pôr do sol do ponto mais alto da cidade. No próximo episódio, você verá nossas aventuras para essa belíssima cidade, onde passamos duas noites e que provavelmente se tornou a nossa cidade favorita de toda a viagem. Caso ainda não esteja inscrito no nosso canal, aproveita para fazer isso agora. E já deixa seu like e aquele comentário para a gente saber o que você está achando da nossa série pelo Marrocos. Valeu demais, galera! Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri